Diminua a sua barriga com reflexologia podal. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visualística. Hoje o tema do nosso vídeo será como é possível diminuir a barriga utilizando a reflexologia podal. Como é possível, pessoal, que a gente consiga diminuir centímetros, tá bom? Utilizando essa técnica de massagem terapêutica nos pés. Para muita gente isso pode soar como piada, mas não é, tá bom? Dá sim para a gente ter uma boa diminuição ou um bom resultado ali aplicando a técnica certa. Utilizando os pontos corretos e utilizando da forma correta esses pontos. Você consegue esse resultado, auxiliando aí pessoas que também querem ali um resultado estético. Mas lembrando que esse resultado promovido pelo protocolo que eu vou estar mostrando aqui para vocês, não se resume apenas às questões estéticas, mas sim vai realmente melhorar o funcionamento do seu sistema digestivo. Se você já gostou da pauta desse vídeo, já deixa seu like, pessoal. Deixa o like, é a nossa moeda de troca. É tudo que eu te peço. Deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agora vamos lá. Vamos parar de enrolação e vamos explicar aí como que é possível, então, diminuir a circunferência, o tamanho da nossa barriga com a reflexologia podal chinesa. Como tudo que eu ensino aqui é simples e fácil. E eu vou ser bem objetivo, tá bom? Nós vamos utilizar pontos aqui que vão favorecer o bom funcionamento da nossa digestão, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente dê início à reflexologia, é necessário a gente pegar aí o nosso pezinho e estimular 30 vezes o ponto do plexo solar. 30 vezes estimulando esse ponto, vai abrir a sensibilidade dos demais pontos e já vai iniciar o processo digestivo, pois o plexo solar está ligado ao nosso sistema digestivo. Não só do que a gente come fisicamente, mas também do que a gente ingere emocionalmente. Eu vivo repetindo essas coisas para que realmente grave na mente de vocês e que na hora que vocês estiverem atendendo, consigam atuar enxergando o que eu estou falando. Eu tenho certeza que isso vai potencializar o seu resultado, tá bom? Seja atendendo os seus clientes ou se auto-atendendo. Vamos lá, próximo ponto, bem simples, é o ponto do cérebro. Anderson, o que o cérebro tem a ver com a função digestiva? Primeiro, o cérebro é o que passa aquele scanner no nosso corpo e identifica as desarmonias. Então, é necessário eu utilizar o ponto do cérebro para que eu consiga corrigir toda e qualquer desarmonia, sendo física, mal funcionamento dos órgãos ou mal funcionamento energético da função desses órgãos. O cérebro consegue corrigir, ele consegue identificar e enviar para lá a ordem de comando que vai corrigir, restabelecer a saúde e o bom funcionamento. E eu vou estimular 20 vezes cada pontinho do cérebro que fica no topo dos dedos, correto? 20 vezes, 20 vezes e assim por diante. Agora, ponto de hipófise. A hipófise promove a sensação de bem-estar. Muita gente tem aquela sensação de estufamento por nervosismo. Fica muito nervoso, estressado, se alimenta rápido e aí a barriga estufa, não é mesmo? Quando a gente promove aqui o relaxamento através da reflexologia, nós conseguimos também diminuir essa sensação de estufamento e promover o bom funcionamento da nossa função digestiva. E vale ressaltar, antes de continuar aqui, que para a gente aplicar reflexologia, eu não indico a aplicação logo depois da refeição, correto? Espere pelo menos uma hora após a refeição para que você possa receber ou se auto-aplicar a reflexologia. Perfeito? Vamos lá. Próximo ponto. Função digestiva. Nós vamos utilizar aqui o ponto do estômago, certo? Ponto do estômago, vai começar ali o processo do panho de sucos gástricos e tudo mais no alimento. Perfeito? Isso melhora a sua função digestiva. Depois nós vamos utilizar o ponto do fígado. Fígado é um órgão que participa da sua digestão. Então nós vamos utilizar o ponto do fígado. 20 vezes o estômago, 20 vezes o fígado. Todos os demais pontos que eu vou falar aqui, nós estimularemos 20 vezes. Então, fígado, perfeito? Ele está nessa região aqui, no seu pé direito, perfeito? No pé esquerdo ele não está presente no mapa que eu trabalho e que eu ensino. Depois, o pontinho da vesícula está dentro do ponto do fígado. E aí a gente vai estimular também 20 vezes. A vesícula é importante ser estimulada porque ela vai liberar a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. A bile vai ser derramada lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. A bile auxilia na quebra da molécula de gordura, daquilo que a gente se alimenta. Tá bom? Então, estimular a vesícula vai auxiliar a sua digestão e auxiliar aí na quebra de gordura daquilo que você se alimentou. Perfeito? Deixa eu só fazer uma pequena pausa, pessoal. Só para falar da novidade, tá? É o seguinte. Hoje eu estarei aqui lançando a primeira oficina terapêutica de reflexologia, pessoal. O que é essa oficina terapêutica? Lá, você vai aprender o seguinte. Como atuar de forma objetiva e direta em alguns problemas de saúde. Eu fiz uma enquete um tempo atrás aqui no canal, perguntando se você tinha problemas de coluna, problemas no ombro, problemas no quadril, problemas no joelho, problemas nos pés. E o problema de coluna ganhou disparado. O que eu fiz então? Eu bolei um workshop, uma oficina terapêutica, para que você consiga tratar as dores e os problemas de coluna. Nessa oficina, eu vou ensinar e vou mostrar para vocês todos os pontos utilizados nos tratamentos das dores e nos problemas de coluna. Serve para toda e qualquer disfunção relacionada à coluna. Perfeito? Nessa oficina, é como se eu estivesse ali do seu lado, pegando na sua mão e mostrando a execução do protocolo passo a passo. Mas é passo a passo mesmo. Lá eu vou mostrar os pontos que nós vamos utilizar para o tratamento de todas as dores e os problemas de coluna. Lá, também eu vou mostrar quantas vezes nós vamos estimular cada ponto. Eu vou demonstrar todas as vezes. E também vou mostrar para vocês quantas sequências nós vamos fazer. É como se fosse uma sessão completa de reflexologia, onde eu estaria ali do seu lado e você executando a massagem. Serve para pessoas leigas, que querem auxiliar as pessoas que amam, que estão cansados de se sentirem impotentes, vendo a pessoa sofrer e não conseguindo fazer nada para amenizar o sofrimento. Então serve para pessoas leigas e também serve como especialização para quem já é reflexoterapeuta. E o melhor de tudo, pessoal, investimento menor do que o valor de uma pizza. Tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo. Perfeito? Corre lá que está sendo lançado hoje. Precinho promocional de lançamento. Agora vamos voltar aqui para o nosso trabalho para diminuir a barriga. Obrigado aí pela sua paciência. Nós vamos utilizar o ponto, pessoal, do pâncreas. O pâncreas também participa do nosso processo digestivo. E agora o ponto principal, que eu considero como o ponto principal para diminuir a barriga, é o ponto do intestino delgado. Ele fica aqui, faz um quadrado nessa área do nosso pé, dos dois pés. Por que é o principal, na minha opinião? Porque ele cuida da sensação de estufamento. Perfeito? Trabalhar 20 vezes o ponto do intestino delgado vai diminuir o estufamento e melhorar a sua digestão e diminuir a sua barriga. Penúltimo ponto. Pontinho de intestino grosso. Vou mostrar nos dois pés. No pé direito, ele começa aqui, sobe e cruza. Então a gente estimula dessa forma. Subiu, cruzou. Subiu, cruzou. Perfeito? Já no pé esquerdo, ele vem daqui para cá. Desceu, veio e desceu para o calcanhar. Então ele faz esse sentido. E esse é o sentido que a gente vai estimular o ponto também 20 vezes quando chegarmos aqui no pé esquerdo. Perfeito? E o último ponto, também no pé esquerdo, é o ponto de baço. Também vai participar ali da nossa digestão. Tá bom? Pode utilizar aqui o pontinho de baço. Ele vai favorecer todos esses pontos 20 vezes. O ponto duplexo solar 30 vezes. Faça de 3 a 4 sequências no pé direito. Enrola numa toalhinha. E faça de 3 a 4 sequências no pé esquerdo. Enrola numa toalhinha. Faça esse protocolo de 2 a 3 vezes por semana. Tendo um dia de intervalo entre as sessões. Que você vai conseguir aí. Pode até medir com a fita métrica. Vai conseguir uma diminuição. É sempre bom também associar a uma dieta. A boa qualidade de sono. E a alimentação rica em fibras. Para ajudar o intestino grosso. A eliminar ali o excesso. Que está causando aquele inchaço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveite o lançamento da oficina terapêutica. Para as dores de coluna. E é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho